E aí, X-Tremers! Sejam bem-vindos a mais um extremo tutorial de Word Exame. Neste tutorial, vamos aprender a fazer o Continuous Thumb Around, também conhecido como Thumb Around Harmonic. Ele é uma mistura de dois movimentos, o Thumb Around Normal e o Thumb Around Reverse. Se você não conhece esses dois movimentos, eu sugiro vocês assistirem aos tuturais individuais de cada um, do Thumb Around Normal e o Thumb Around Reverse. Assista esses dois tuturais e volte para esse tutorial, que é uma mistura desses dois movimentos. Então, vamos para o tutorial. Para você fazer o Thumb Around Harmonic, você vai ter que ter o domínio do Thumb Around Normal e o Thumb Around Reverse, obviamente. O difícil de fazer o Harmonic é que você tem que fazer aquela transição imediata entre o Normal e o Reverse. Você faz o Normal e logo em seguida o Reverse, bem rápido. Normal, Reverse. E aqui vai as dicas para você conseguir ter o domínio da troca, dessa transição entre o Normal e o Reverse. O primeiro passo, eu gosto de começar pelo Normal e depois fazer o Reverse. Mas você pode fazer o inverso disso. Você pode começar pelo Reverse e fazer o Normal. Porém, eu vou começar pelo Normal porque o Normal é mais fácil. Então, quando você pegar a caneta, você não pode ficar ajeitando os dedos. Você já tem que ter o costume de pegar a caneta no Grip certo e fazer o Normal imediatamente. Por exemplo, você pega a caneta e faz o Normal. Pega a caneta e faz o Normal. É legal você ter esse controle porque você não vai ter aquele hábito de, sabe, ficar posicionando a caneta até você se sentir confortável e fazer o Normal. Quando você for fazer o Reverse, você vai ficar, sabe, mexendo os dedos. Você não pode fazer isso. Então, é legal você já treinar, pegar a caneta no Grip certo, fazer o Normal. E quando você terminar o Normal, já tem que estar no Grip perfeito para o Reverse. Ok? E como é que você vai fazer para que esteja no Grip perfeito na vez do Reverse? Fácil. Você tem que fazer o Normal perfeito. E se você fizer perfeitamente o Normal, o Reverse, também o Grip do Reverse vai sair perfeito. Então, você vai calibrando. Vai fazendo várias vezes o Normal até você se sentir confiante no Reverse. Este é o Grip que eu sinto confiante no Reverse e eu faço o Reverse. Você não precisa fazer imediatamente desse jeito. Já querer pular, sabe, na transição imediata entre o Normal e o Reverse. Você pode fazer o Normal, esperar um pouquinho, pensar como é que está o posicionamento, se está bom, se está ruim. Depois você faz o Reverse. Ok? Mas nada de ficar, sabe, ajeitando os dedos. Você tem que fazer o Normal e já tem que estar no Grip correto do Reverse. Então, você vai calibrando o Normal. Se você fizer o Normal certo, o Grip do Reverse também vai sair perfeito. Ok? Então, o primeiro passo é fazer ida e volta. Vai treinando isso. Ida e volta. Ida e volta. Agora, eu vou espelhar o vídeo para os canhotos. Então, você vai pegar a caneta na posição correta. Fazer o Normal. Ver se está corretamente perfeito o Grip do Reverse. Faz o Reverse. Ok? Então, vai. Pega. Normal. Grip legal. Pensa um pouco. Prepara emocionalmente. Faz o Reverse. Eu sei que muita gente vai ter dificuldade no Reverse. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade em fazer o Reverse. Principalmente porque o indicador é difícil ficar empurrando com o indicador. Se você tem problema no impulso, você pode fazer o seguinte. Você faz o Normal. E está vendo que meu... Preste bem atenção no meu pulso. Eu faço o Normal, encolho o pulso. Assim, eu vou ter mais espaço para empurrar essa ponta aqui para fazer o Reverse. Se você quiser, você nem precisa usar o indicador. Você usa apenas a força do pulso para jogar a caneta de volta e fazer girar em volta do polegar. Certo? Desse jeito. Porém, eu não recomendo fazer isso. É só para os iniciantes para pegar o costume de ficar jogando a caneta para trás. Ok? Mas sempre tente usar o indicador. É melhor você perder esse hábito logo depois que você acostumar a fazer com o pulso. Depois você tenta, sabe, prender o pulso e tentar fazer sem o pulso. Porque é mais bonito fazer sem o pulso mesmo. E você vai usar apenas o indicador para jogar de volta. Esse aqui é para quem tem dificuldade em jogar, fazer o Reverse. E faz o movimento do pulso para ajudar. É apenas para ajudar. Não dependa do pulso. Ok? Desse jeito. Tá. Agora eu vou espelhar o vídeo para os destros. Então, o seu primeiro passo é fazer ida e volta. Se você tem dificuldade em jogar a caneta de volta no Reverse, você faz um pouquinho assim, curva um pouquinho. E joga com o pulso, com a ajuda do pulso. E usa o indicador também para treinar o indicador. Então, vai fazendo isso aqui até você pegar o costume. Aí você faz sem o pulso depois. Tá vendo que eu não dou tempo da caneta descansar. Por exemplo, quando eu faço o Normal e termino o Normal, geralmente eu relaxo a caneta no dedo 3. Que é o dedo médio. Tá vendo que ela está relaxada aqui no dedo 3. Quando eu estou fazendo o Harmonic, eu faço o Normal e logo em seguida eu faço o Reverse. E a caneta nem tem tempo suficiente para descansar no dedo 3. Você não pode dar tempo para ela descansar. Não pode deixar ela nem encostar no dedo médio depois que você termina o Normal. Faz apenas com o indicador. Terminou o indicador e polegar. Terminou o movimento, aí fica entre o indicador e polegar. Indicador e polegar. Indicador e polegar. E vai fazendo isso. Até você pegar o costume. Quando você começa a treinar bastante o Harmonic, você vai começar a calibrar o posicionamento. Durante o movimento você consegue controlar o posicionamento dos dedos. Eu não sei explicar como é que os Pen Spinners fazem isso. Mas você vai pegar o jeito depois que você dominar. Você vai entender mais ou menos o conceito de reposicionar durante o movimento. A caneta com os dedos. Legal? Esse é o Thumb Around Harmonic. Muito obrigado por assistir esse tutorial. Se você gostou do tutorial, por favor, dê um like no vídeo. E se inscreva no canal da World XM. Legal? Eu vejo vocês no próximo tutorial. Até lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto